E... tá funcionando a câmera? Não? Deixa eu ver se a câmera tá ligada Ahn... Câmera ligada... Não Agora tá? Ok, beleza Bem-vindos a mais um vídeo, filhos A gente tá fazendo react aqui porque eu não quero ficar muitos tempos sem conteúdo pra vocês Então já faz um tempo que eu precisava gravar alguma coisa Eu ando meio ocupado, eu ando estudando algumas coisas Várias coisas meio descorrelacionadas Cheguei a falar isso em live já, né? E hoje a gente vai falar um pouco da questão do socialismo Até aqui no vídeo, com o Gustavo Machado Além de falar que o estudo do capitalismo é complicado O capitalismo não é místico, cheio de contradições E fazer jabá na playlist sobre o capital dele Ele vai falar como funcionaria o socialismo, né? Então assim, basicamente Se vocês querem entender como funciona a economia de mercado Sem um viés ideológico E que ignora o ilemorfismo teleológico Assistam a minha playlist de microeconomia e de escola austríaca, certo? A gente vai começar aqui É importante também vocês estudarem o capital de Marx Que isso é importante vocês estudarem o marxismo Porque para discordar de uma visão de mundo Você tem que ter contato com ela Além disso, é importante vocês estudarem filosofia também Porque assim, se vocês querem estudar economia Vocês estão fodidos Porque para ser um bom economista Você precisa ser um pouco polímata Você precisa estudar outras áreas do conhecimento E entender os objetos de estudo dessas outras áreas Para saber qual que é a diferença da ciência econômica Para essas outras áreas de estudo Você não precisa ser um especialista, certo? Nos outros campos de estudo Mas você precisa saber disso E você também precisa saber filosofia primeiro Para fundamentar o seu próprio método, certo? E não simplesmente descrever o método E achar que você está fundamentando Como a galera da economia mainstream E além disso Você tem que ter a capacidade analítica De correntes das quais você diverte, certo? Se você não tiver essa capacidade Você não vai conseguir argumentar consistentemente 100% do tempo, certo? A respeito do próprio objeto de estudo Que te conserve, certo? Então, feito esse pequeno disclaimer aqui Vamos falar um pouco Sobre o vídeo do Saia da Matrix Do Saia da Matrix, não Do orientação marxista, né? Do Gustavinho Cerveja Bakker Por que eu apelidei ele De Cerveja Bakker? Vamos voltar Porque nem todos vocês Devem ter acompanhado os lives do Enredo na época É porque uma vez ele foi falar Do vídeo do Foi fazer um vídeo Sobre o cálculo econômico Sobre o socialismo Que é um Um Ensaio curto Do Mises Que ele claramente não leu Ele demonstra isso Inclusive nesse vídeo É... Ele fala que ele pode refutar o Mises Porque ele é um autor tão É... Superficial Tomando cerveja E aí vai lá tomar cervejinha Eu falei que aquilo lá Era cerveja da Cervejaria Bakker Que teve aquela Envenenamento alimentar De etileno glicol Blá, blá, blá E aí eu comecei a zoar ele Por causa disso Na live Mas vamos falar um pouco mais Do Gustavo Machado O Gustavo Machado É um cara inteligente Ele é um cara que Como todo marxista É muito Como todo marxista Acadêmico Ele estudou muito marxismo E mais nada Porque pra você ser marxista Você necessariamente Não tem que estudar Filosofia Só o que concerne o marxismo No máximo o Hegel A crítica do Power Bar A religião Tipo tudo que tá dentro Do universo do Marx E nada fora do universo do Marx Entende? Tem que ficar preso nessa bolha Até porque a produção acadêmica Dos marxistas é muito grande Certo? Então assim, você pode estudar Marx Sem ser um marxólogo Mas se você for estudar outras coisas Dificilmente você vai conseguir Pelo próprio custo de oportunidade Estudar todos os outros marxistas Que vieram depois dele Mas enfim Depois de fazer esse puto envenenamento de poços Essas falácias lógicas aí Contra o meu amigo Gustavo Machado Eu vou fazer um elogio a ele Porque ele realmente é muito bom em marxismo E obviamente Ele sabe muito mais sobre marxismo Do que eu Mas não de economia Certo? Porque essa é a área do conhecimento Que me conserve E a gente vai falar um pouco Sobre a questão do cálculo econômico Nesse vídeo Eu estou pegando algumas coisas Que ele já falou Ele já fez alguns disclaimers E aqui eu vou passar um pouco Do que são esses disclaimers Ele fez um puto envenenamento De poços do capitalismo Até agora E disse que o capitalismo É muito difícil de compreender E que você precisa Do curso do capital Para entender o capitalismo Sendo que na realidade Se você estudar microeconomia Você já vai ter um bom entendimento Da economia de mercado Apesar de ter alguns Pressupostos neoclássicos Que são um pouco defeituosos E que também estão Implicitamente admitidos No marxismo E na economia clássica Um exemplo deles É um conhecimento perfeito A não ambiguidade Da interpretação dos fatos Mas vamos lá Qual que é a questão Aqui do Que foi levantada por ele Além de todo Envenenamento de poços Que ele faz de capitalismo Que também é um termo Que ele sequer definiu no vídeo Porque né Obviamente Mesmo que seja um vídeo Não técnico E não seja um vídeo Sobre o capital Também é importante Fazer a definição dos termos Coisa que Ele usa os termos Livremente Que dentro desse contexto Precisariam ser definidos Mas ele não define Ele também vai falar Que o funcionamento Do socialismo É um tanto simples E que não existe Uma teoria abstrata Do socialismo Que o que é mais importante É a ação prática Para atingir o socialismo Aquela famosa noção De você não tem ideia Daquilo que você está defendendo Mas você vai Vai tentar praticar isso Da mesma forma Você não resolve O problema locativo Na verdade você ignora isso E o Mário Ferreira dos Santos Isso faz parte da crítica dele Ao marxismo Porque o marxismo Ele também Dentro da dialética dele Ele elimina as antinomias Ele faz uma Eles fazem uma dialética De exclusão Eles tentam fazer Uma dialética de inclusão Mas sempre vai ter Um aspecto Que vai se sobrepor A sua antinomia E você acaba ignorando A realidade concreta Concreta no sentido Ferreriano Que é de crescer junto De aspectos antinômicos Que não se anulam Mas que se atualizam Constantemente Outra coisa Que é importante observar Que o elemorfismo aristotélico Bate muito nessa tecla É que a matéria em si Vamos falar dos bens econômicos Por exemplo Que também foi Que influenciou Mender A matéria Ela possui quatro causas A matéria Não, mas os objetos Os seres Eles possuem quatro causas Que é a causa eficiente Ou seja O que a originou A causa material A matéria-prima Que é a forma Certo? A forma A causa formal A causa formal É as características Que fazem com Que aquele ser Ou aquele objeto Sejam ele E não qualquer outro E a causa final Que está diretamente Fundamentando Assim, né A própria Causa eficiente Causa formal Causa material A própria configuração Da matéria Certo? Então Todo ser Certo? Ele tem um Objetivo A ser cumprido Pela sua própria Essência Certo? Que leva a uma determinada Configuração De matéria Que se atualiza Certo? Então Esse ser No caso A gente tratando De um bem econômico propriamente dito Ele tem uma configuração Que serve ao atendimento De necessidades humanas E os marxistas Eles consideram isso Assim como os economistas Clássicos Mas porém Apenas explicitamente E não consistentemente De certa forma Eles colocam isso Meio que inserido Dentro do bem E algo que Simplesmente é dado E não vai Se alterar Com o passar do tempo Aqui ele fala Por exemplo O Gustavo Machado Fala por exemplo De alterações na demanda Com alterações No mercado de trabalho Com o desemprego Você diminui a quantidade Demandada Porque os demandantes Isso ele não explica Mas eu estou explicando O porquê disso Porque os demandantes Daquele mercado Já não teriam Em termos microeconômicos A restrição orçamentária Que fosse capaz De suprir Os desejos deles E por isso levaria Uma escassez de demanda No mercado De bens e serviços Agora Qual que é o problema Desse pensamento É que ele está certo Mas ele é apenas parcial Porque as alterações Da demanda Se dão também Por alterações de preferência Por consecuções De fins Que já não 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 são mais necessários O surgimento De novas necessidades Humanas Que bens de luxo Como diria o Mário Ferreira Dos Santos Eles podem surgir Como bens de luxo Mas a longo prazo Eles vão se tornando necessidades Não porque o capitalismo Criou essas necessidades Mas porque As atividades humanas Se atualizam De forma A necessitar De novos Meios Mais eficientes Para atender Essas necessidades Novas Dessa atualização Certo Mas enfim Voltando Agora vamos falar Da questão Do socialismo Para não Estender muito Esse vídeo Porque eu já assisti Esse vídeo Eu pausei Ao invés de fazer Um react Vou fazer alguns comentários E aí se eu Achar que cabe fazer Um react Eu vou continuar Ele vai falar Também que o socialismo Ele vai resolver A irracionalidade Alocativa Do capitalismo E tudo que a gente fala Sobre microeconomia Ele vai atribuir Na economia de mercado Ele vai atribuir Ao socialismo E ele fala Que o mecanismo De cómputo Cálculo Que pode ser utilizado No socialismo Que o Mises Também descreveu No livro Do cálculo econômico Sobre o socialismo Que demonstra Que o Gustavo Machado Eu não leio esse livro Que é um ensaio curto É que Mesmo que você tenha Por exemplo Um sistema De vouchers Entre aspas Para usar um termo Mais moderno Um sistema De vale Cupons Ou coisa do tipo Para comprar As coisas Na economia socialista Para você fazer Um cálculo No mercado De bens de consumo E realocar Os fatores de produção Para os mercados Que possuem Má necessidade De banhar Então você tem E ele fala Que ó Inclusive ele fala Que no socialismo Iria haver A ausência De desperdício Que existe No capitalismo Certo Mas Como você vai Alocar Da melhor maneira Possível Com minimização De custos Para evitar Desperdícios Se você não tem Ou como você não tem Propriedade privada Dos meios de produção Isso é dos bens de capital Por exemplo Você não tem Como saber Qual é a forma Mais eficiente Minimizadora De custos Se você não tem Uma unidade De conta No caso Preço de mercado Que vai Manifestar As aplicações Mais valoradas Dos fatores De produção Porque A demanda Pelos fatores De produção Ela é Em última análise Uma projeção Da expectativa Da demanda Do mercado De bens De consumo De consumo Futuro Certo Com base Nos dados Dos dados Do passado Que é um processo De aprendizado E outra coisa Existe uma antinomia Como em tudo Que existe Na face da terra Existem Orbs antinômicos Que se contrapõem E crescem Conjuntamente Como diria também Mário Ferreira dos Santos Existem também Critérios qualitativos Dos bens Econômicos E também Isso está de acordo Com as quatro causas Aristotélicas Certo Que a configuração Se muda Conforme As necessidades Mudam Certa configuração Material Mudam Conforme As necessidades Mudam Não que Marx Ignore isso Mas como a gente Vai resolver Esse problema Da questão Qualitativa Se você não tem Um processo De aprendizado Decentralizado Certo Se você tem A centralização Da tomada De decisões Ah não precisa Seu estado Mas Cara você vai Precisar De um comitê Central Porque o próprio Marx fala Que pra você Fazer a negação Do capitalismo Da distribuição Na produção De distribuição Anárquica Do capitalismo O A própria Negação Disso Seria A produção Centralizada Certo A negação Do descentralizado É o centralizado Certo Então você precisa De um comitê central De centralização De tomada De decisões Certo Então nenhum Desses problemas Nunca é resolvido Sabe Simplesmente Colocam Esse monte De fantasia Ideológica E não tem Uma consistente Teoria do socialismo Certo Você tem Uma grande Crítica do capitalismo Mas você não tem Uma Ixi Acho que eu já Desarrumei o cubo Vou ter que resolver Ele de novo Depois Deixa eu ver Se eu Desarrumei o cubo Depois resolvo ele Né Mas ó O mercado Ele é como um cubo mágico Mas não com Apenas um Apenas 3x3x3 Mas ele existe Ele Possui Várias Como é que fala Vários mercados Diferentes Que são Intercorrelacionados Em maior e menor Grau De grau Mais direto E mais indireto Que conforme você Promove alguma alteração Em algum mercado Você afeta Todos os outros mercados Sabe Então É uma questão Muito complicada Existe uma Obviamente existe Uma complexidade De fenômenos Eu não nego O que o Gustavo Está falando aqui Mas Você simplifica Tudo isso Certo Você simplifica A própria limitação Do conhecimento Humano Certo Existem Aspectos Mais complexos No marxismo E muita coisa Que no passado Eu não fiz jus Acabei sendo Meio Acabei espantalhando Um pouco A questão do marxismo Mas ainda assim Ele não entendeu O argumento do Mises Ele não entendeu O problema E o Mises Ele discutia Com os marxistas Então por isso Que a argumentação Dele Sempre concernia A propriedade privada E não Necessariamente O aspecto Do conhecimento Mas o aspecto Do conhecimento O aspecto Gnoseológico Ele é complementar Que é o que o Hayek Fala Porque o Hayek Estava discutindo Contra socialistas Neoclássicos Mas claro Segundo Gustavo Machado O neoclássico Só serve Para atender As necessidades Do capital Não E ele fala ainda O maior disparate Lógico De que a produção É destinada A mera manutenção E persistência Do capital Certo Do capitalismo Sendo que a produção No capitalismo Para você ter Receita e lucro Você tem que satisfazer As necessidades Dos consumidores De maneira Que isso Mais que compense A valoração Dos meios de produção Certo Mas isso também Porque ele pensa Em termos de valor Trabalho Ele não entende A projeção Do valor subjetivo Sobre os bens Econômicos E posteriormente Sobre os bens de capital Além disso Eu não vou Falar Eu não vou Falar muito Aqui de valor Trabalho Mas Além disso Ele tem Essa concepção Pela própria Concepção Materialista Você não leva Muito Em consideração Os desejos Humanos Eles são mais ou menos Meio que determinados Objetivamente Que também ignora A questão Do conhecimento Imperfeito E das conjecturas Subjetivas Falhas Sobre a realidade Mas enfim Era só Algumas coisas Que eu queria Pontuar Aqui nessa relação No socialismo Você realmente Atenderia Os valores de uso Aquilo que a sociedade Realmente Realmente Deseja Mais Mas Primeiro Sociedade é uma abstração Então Dessa forma É meio É meio complicado Você falar de sociedade Em termos abstratos Agora eu fico Intrigado Para resolver Esse cubo mágico Mas enfim Então Você teria que ter A resolução Dos meios práticos E para isso Você precisaria De uma Teoria abstrata Do socialismo Para realmente Saber como O socialismo Resolveria Esses problemas Mas ele simplesmente Ignora isso Você não precisa De uma teoria Do socialismo Você só precisa Buscar ele na prática Mas como você vai Buscar algo na prática Que você sequer sabe O que é E sequer sabe Como funciona Certo Então E como você vai Falar como serão As coisas no socialismo Se você sequer Tem uma teoria Abstrata Que explica Como ele vai Resolver Esses problemas Entende Agora Uma coisa que a gente Tem e que não falta Aqui nesse canal São a forma como Uma economia de mercado Resolveria vários Dos problemas Que ele aponta aqui E diz que a economia de mercado Não resolve Certo A gente tem uma teoria Positiva da economia de mercado Não positiva Não positiva no sentido De tratar De uma maneira Legal Positiva Mas uma teoria positiva De uma teoria analítica Uma teoria descritiva Da economia de mercado Que explica Como a teoria de mercado Resolve esses problemas Certo Porque economia É problema locativo Entende A riqueza Só é a riqueza À medida que ela Atende necessidades humanas Certo Porque senão Ela é simplesmente lixo Uma matéria Descartável Que não tem propósito Que não tem finalidade Entende Por isso que eu falo Que o Aristóteles Ele bate muito Na questão do marxismo Porque o Aristóteles Que é um filósofo antigo Da época clássica Sabe Ele já Ele já Abordava Questões Que são Geralmente Não explicitamente Mas implicitamente Ignoradas Nesses Terraplanismos Econômicos Em mundo afora Entende Mas enfim Eu vou finalizar o vídeo Por aqui Porque eu Vou resolver o cubo mágico Aqui Eu consigo resolver duas camadas Depois eu tenho que ficar Vendo o vídeo De como resolver a última camada Mas enfim Estudem marxismo Certo Estudem mesmo marxismo Leiam Marx Leiam o Capital Na verdade Não só o Capital Mas vocês tem que ter Uma ideia do background Filosófico por trás Do marxismo Não só Hegel Porque o Marx Também é crítico de Hegel Ele também é muito crítico Das próprias influências Que ele recebe Afinal Ele trata o Hegel Como idealista E o Marx Se autodenomina Materialista Mas enfim Leiam Marx Mas não leiam só Marx Que é um negócio Que eu tinha falado No Twitter Há um tempo atrás E vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Eu vou continuar estudando Então não vai ter muito conteúdo No canal Eu queria produzir alguma coisa Só para vocês terem aqui Um pouco mais de conteúdo Nesse canal Assistam os vídeos Do Gustavo Machado Do Orientação Marxista Ou do Ricardo Feijó Na verdade Até melhor os dois Porque você tem Duas fontes diferentes Um marxista E um marxólogo É E um marxólogo Liberal Falando de dois assuntos Que os dois são estudiosos E aí você consegue Por mais que você ainda Não tenha ido Você consegue ter uma base Sobre o assunto E para a sua leitura Ficar até melhor Vai ficar facilitado Você tendo esses comentadores Os certilanges A vida intelectual Fala que é melhor Você ler a fonte primária Antes Mas Se você ler os comentadores Principalmente Autores de mais difícil compreensão Principalmente em livros Como o Capital O Manifesto Comunista São um livro panfletário Você consegue ter uma compreensão Melhor desses autores Então Espero que vocês tenham gostado Deem aquele like Se inscreve no canal Ativa o sininho Para ativar as notificações O pai vai ficar um tempo Sem conteúdo Eu sei que eu estou um mês Sem postar nada Eu fiz uma live Recentemente De full throttle Para Meio que movimentar o canal Mas E hoje esse vídeo Certo? Mas eu vou voltar com tudo É que mano Para produzir o conteúdo Que eu produzo Eu preciso estudar muito Então Eu não posso simplesmente Ter lido um livro De microeconomia E achar que eu sei tudo Sobre tudo Certo? Então É importante Eu sempre estar me atualizando Tem muitos trabalhos legais Que eu estou lendo Também tem uns trabalhos Da Eleanor Ostrom Eu preciso ler um pouco mais Sobre ela Eu vou comprar um livro dela Também Sobre A governança Policêntrica Dos recursos comuns E etc Mecanismos extra Mercado Estado Mas Eu vou voltar Vai ter muito conteúdo Bom Eu não esqueci De todos os conteúdos Que a gente vai fazer Esse semestre Esse semestre Não Esse ano Mas eu também Estou com um projeto Com o Tuca Então Eu andei meio que Procrastinando Nosso projeto Então Eu vou precisar De um pouco mais De Tempo Para Para desenvolver Esse projeto Certo? Porque mês que vem Final do mês que vem A gente já tem que Entregar isso daí Então Estou meio com o prazo Apertado Entendeu? O deadline de entrega Já está em breve E A gente vai ter que Falar um pouco Sobre esse nosso Projeto de HPE Para Banca Para defender Nossa tese Tá bom? Então eu espero Que vocês tenham gostado Paz Ficando por aqui Fui